Fala, corinthiana da gente fina do canal, aqui a gente fala é o Daniel, trazendo aí o primeiro vídeo da manhã pra vocês, bom dia aí pra todo mundo Cara, olha aí a matéria que tá aparecendo na tela pra vocês, né? É caso pensado, né? Se for parar pra pensar, é caso pensado, o presidente colocar essa cráusula no contato do Matias Rojas Que caso tivesse um atraso desse novo renegociamento, ele podia solicitar a rescisão de contrato Os caras que querem se livrar do cara mesmo Ficou muito claro isso daí O Corinthians, em certa parte, o presidente novo fez até algum esforço no final do ano ali pra conseguir ficar com o jogador Mas um jogador totalmente desinteressado, né? Que ele tem aí uma boa passagem em outro lugar, mas pro Corinthians um cara que não corre, que não dá carrinho Que entra no jogo, sei lá, pensando na vida, outro Luan da vida, e aí não dá, né cara? Não dá, não dá, não dá, não dá E eu já falei aqui no outro vídeo, né? Deve ter visto lá o Coronado treinando junto com o Garro Falou, puta, agora que eu não jogo mesmo, vou ter que arrumar outra coisa pra fazer E foi passar o que fazer em outro lugar, que tenha boa sorte em outro lugar Não acho que seja um mau jogador, até acho que podia ter rendido mais, mas é aquilo A camisa do Corinthians é diferente, o jogador coloca, pesa mesmo, pesa mesmo Então, é complicado Bom, mas é isso, né? Vida que segue O Corinthians tem aí agora pra desfrutar aí do Campeonato Paulista mais um pouco Ainda pode conseguir alguma coisa, alguma classificação É difícil, a gente sabe que é Mas enquanto tem bambuto em flecha, né cara? O Corinthians vai enfrentar um jogo hoje Da onde ele tem uma responsabilidade grande Vamos ver como que a equipe vai atuar A ideia é que atue próximo, ou pelo menos na mesma intensidade Que atuou contra o jogo da ponte Isso já é meio caminho andado pra poder conseguir a vitória Foi questão realmente de detalhes do que aconteceu lá no jogo contra a ponte Um dia que realmente parece que a bola não queria entrar Mas que o Corinthians tenha uma sorte melhor hoje E é aquilo, né? Um dia que a gente vai ficar aí, vai terminar o jogo às 4 Vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer às 6 Depois acompanhar pra ver o que vai acontecer às 8 Mas é aquilo lá O Corinthians, ele, pra mim, de qualquer forma No meu pensamento, minha opinião aí pra terminar o vídeo Ele sai ganhando de qualquer jeito Indo pras finais, porque vai ganhar uma força sobrenatural Pra disputar as finais E também tendo tempo pra treinar Porque, olha, esse elenco precisa Foi um ano, um começo de ano conturbado E talvez um tempo pra organizar seja muito importante Coisa que a gente não teve no ano passado E quase que deu tudo totalmente errado no final, né? Então foi um ano que começou parecido Começa com técnico, logo troca o técnico Ano passado tinha sido 2, 3 jogos Esse ano foi 5 jogos E 4 jogos, 4 técnicos em 5 jogos no ano passado Esse ano era 3 técnicos em 4 técnicos em 10 jogos Um negócio doido, cara Então, um pouco de paz talvez não faça mal pro timão Beleza, galera? Deixa aí o que vocês acham O que vocês acham do dia do timão Do resultado de hoje Não esquece, deixa o seu like Se inscreve no canal Daqui a pouco eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Valeu e vai, Corinthians! E até a próxima